Coé coé rapaziada, eu sou o Felipe e eu tô aqui com vocês pra fazer mais um vídeo e conhecer o novo meio de campo que tá chegando no Santos, é o Matias Lacava, ele que é um equatoriano, o pessoal já tá falando que ele é o novo soteudo, já é convocado da seleção, apenas 18 anos, jogou na base de Barcelona, Lásio e tá vindo pro Santos, chega com status enorme, um jogador super habilidoso, super novo, a gente vai ver que o tamanho dele, as qualidades dele, tudo direitinho aqui, e ele tem tudo pra ser o novo soteudo, né, então bora aqui começar o vídeo pra gente ver e conhecer o Matias Lacava, esse menino tem um grande futuro, então bora, olha aí, ó, bora ver, ele que tem base, né, no Barcelona e na Lásio, isso é de se admirar num jogador, já tá na seleção titular do Equador com apenas 18 anos, olha aí, ó, joga na ponta esquerda, meia esquerda e meio de campo, até que as mesmas posições do soteudo, né, vou até, aqui ó, canhotinho, se não me engano, o soteudo era canhoto, 18 anos, 1,62m, baixinho, igual o soteudo, o pessoal tá falando mesmo que é o novo soteudo, né, então bora ver aí, ó, deve ser esse aí, olha, rápido, velho, é muito novo, né, velho, pra ser titular de uma seleção, ó, recebeu uma falta, balançou, ele que joga no Puerto Cabelo, né, do Equador, titular desde os 17 anos lá, olha aí, ó, jogador rápido, habilidoso, olha como ele vem, nossa, deixou o cara de perna aberta, e o Santos que realmente tá precisando, o Santos tá com muitos jogadores novos, né, no elenco, até eu acho que precisa, assim, de algum reforço o Santos, que veio de uma temporada ótima, né, foi pra final da Libertadores e acabou perdendo pro Palmeiras, mas o Santos eu acho que tem um time que dá pra se recuperar, tá no meio de tabela, eu acho, no Brasileirão, aí o golaço, moleque muito novo, muito, ó, muito rápido, deu, ó, canhoto mesmo, olha o golaço, analisação boa, pênalti, o goleiro dá uma frangada, né, dá uma ajudadinha, e outro pênalti, bateu bem, olha, você pode ver que lá no, com 18 anos ele é titular, camisa 10, olha lá, bateu dois pênaltis, é um moleque que tem muito potencial, o Santos tava disputando ele com o Internacional, né, outro golaço ali a gente viu, ó, aí foi sobradinha, mas o Santos tava, é, tava disputando ele com o Inter, ele acabou escolhendo o Santos, o pai já disse que tá quase tudo certo, nossa, que golaço de cobertura, aí, ó, será que o moleque tem potencial? Esse aí já é na pandemia, ó, ninguém no estádio, o moleque é bom, né, eu gostei dele, nossa, olha, jogador que, ele é parado na falta, né, velho, muito rápido, muito ágil, olha, gosta de driblar muito, olha, nossa senhora, e ele não cai fácil, não, já, eu vi ele tomando as três pra dentro aí, não cai fácil não, olha lá, aí podia ter caído aí, não caiu, por enquanto eu tô, tô aprovando aqui esse reforço do Santos, cruzamento errado, é um jogador muito ágil, né, nossa, imagina ele com o Marinho, Marinho na direita, ele na esquerda, Caio Jorge que agora saiu, né, vai sair pro pré-contrato com a Juventus, olha, aí fez merda, você driblou bem, cruzou, não deu assistência não, mas foi bem, velho, o jogador, é válvula de escape, né, um jogador muito ágil, ele tá me lembrando muito, pode me julgar, pode falar o que for, mas tá me lembrando muito o Arrascaíta, tipo, na época de defensor do Uruguai, tá me lembrando demais o Arrascaíta, tipo, o Arrascaíta que chegou no Cruzeiro era literalmente assim, jogador mais ágil do que técnico, né, igual ele é hoje, ele é mais técnico, olha aí, ó, jogador que dribla, nossa, velho, credo, é bom, hein, dribla fácil, velho, igual eu falei, quando um jogador, ele tem uma base formada, velho, tipo, num time bom, igual o Barcelona, Lazio, o cara tem moral, né, velho, ele é equatoriano, né, qualquer equatoriano consegue ir pro Barcelona, né, velho, é muito ágil, saindo de dois botes, tá vendo que o critério finalização dele tem que melhorar muito, mas agilidade, é, o jeito que ele passa da defesa e o jogador que não é, tenta não cair, sabe, batem nele, mas ele tenta não cair, dá pra ver, olha, nossa, velho, ele é bom, passa muito fácil, tá vendo ele caindo pro meio de campo, começou o vídeo com ele na ponta, agora já tá caindo no meio de campo, tô gostando do jogador do Santos, olha aí, ó, drible da vaca, deu na frente, é um jogador muito rápido, aí ele já tá jogando de meio de campo, ó, pode ser que ele fez uma transição, né, de ponta pra meia, aí, ó, passou no meio de dois, caiu, recebeu uma falta, olha aí, não cai fácil, velho, olha, ele não cai fácil, tô gostando dele, eu gosto de jogar do cima, bolão, hein, que bolão dele, o jogador cruzou mal, mas foi um bolaço, só empurrou, na ponta de novo, cruzou, cruzamento perigoso, e é isso, vimos aqui, ó, vou deixar aqui, dar os créditos pro canal, né, claro, EM Productions, 15 mil inscritos, se inscreve aí, deixa o like, vou até deixar meu like, e eu separei duas notícias aqui pra falar com vocês, olha aqui, ó, pra ver que eu não tô brincando, 18 anos, meio do Puerto Cabello, já tem sido convocado pra seleção principal, é um meio atacante, você viu, ele tá passando pro meio, e aqui é a notícia do pai, né, pai de Matias, revela que o jogador está próximo do Santos, quase tudo pronto pra assinar, e ó, joia da Venezuela, e literalmente, o soteudo é venezuelano, então é o novo soteudo, espero que dê certo aí no Santos, olha aí, o Santos tá muito próximo de fechar com o jogador, joia da Venezuela, segundo o próprio pai, Rafael, sua ida para a Vila Belmiro, está realmente muito perto de acontecer, e é sonho de qualquer jogador, é, viste a camisa que o Neymar, que o Pelé vestiu, isso é pra poucos, e tem que ter muito orgulho, né, então é isso, rapaziada, se você gostou de conhecer aqui o Matias Láquiva, deixa seu like, se inscreve aí no canal, tamo junto, e eu queria agradecer também a galera que meu vídeo aí passado, da gente conhecer no lateral que tá vindo pro Palmeiras, né, o Joaquim, é, eu queria agradecer que esse vídeo foi o vídeo mais visto do canal, pegou 2 mil utilizações agora, e é isso, rapaziada, valeu, deixa o like aí, se inscreve, tamo junto. E aí E aí E aí Obrigado.